Boa tarde, sejam muito bem-vindos a este Natal dos Hospitais 2017, este é um espetáculo que a ERTP realiza já há mais de 30 anos e o nosso principal objetivo, o objetivo da ERTP é todos os anos proporcionar alguns momentos de descontração, de distração, de certa maneira trazer mais alguma qualidade à vossa vida. É sobretudo para os doentes e para os utentes do Serviço Regional de Saúde que fazemos este espetáculo, mas obviamente que contamos com todos os espectadores para nos acompanharem.